Oi! Onde você está indo? Eu estou indo pescar com o tio Tanho, o dono desse canal Olá pessoal! Boa tarde! Estou indo pescar! Olha! Bora! E aí pessoal do Youtube! Aqui quem fala é Antônio Natureza e Pescaria Hoje estou levando minha sobrinha para pescar Sobrinha! Sobrinha, olha para cá! Oi! E as cachorras vão juntas! As fiel! Estamos levando minhoca Vamos ver o que a gente pega hoje Vamos lá! Estou animando uma música Então vamos entrar com o Play Store Sobrinha Abre aqui, ó. Segura aqui assim, ó. Segura assim. Essa mão vem aqui. Aí essa aqui, você vai abrir o carretex. E seu dedo, seu dedinho, você vai pegar esse dedo de indicador e vai segurar a linha. Abriu o carretex. Parabéns. E aí, meu? Aí você tem o carretex. E aí, de novo. Acontece repetitivo. Tá vendo? E aí, que coisa. 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 E aí, que coisa.